Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Infoência. Nesse vídeo abordarei sobre os nossos processos de autorregulação das emoções pré-cognitivas, mais especificamente sobre as confusões emocionais mais rudimentares que acontecem baseadas no fato de sentirmos antes de pensarmos. Como sabemos, a autorregulação emocional e dos nossos impulsos demanda basicamente da interação entre os nossos centros emocionais e do nosso córtex pré-frontal, particularmente entre as redes neurais que convergem para a mítala cerebral, uma estrutura do nosso cérebro intimamente ligada com a manifestação de reações emocionais e com a aprendizagem de conteúdos emocionalmente relevantes. Sendo assim, a nossa amígdala cerebral, em termos evolutivos, especializou-se em fornecer respostas extremamente rápidas diante de situações de perigo, permitindo-nos ganhar alguns milissegundos nos processamentos dessas informações. Contudo, esta configuração genética, apesar de ter sido essencial para a sobrevivência dos nossos ancestrais, acabou sendo transmitida geração após geração e herdada por absolutamente quase todos os protomomíferos, incluindo nós, seres humanos. No entanto, embora as respostas fornecidas pela nossa amígdala sejam muito velozes, contudo, tratam-se também de reações bem grotescas, sendo que, de fato, as células nervosas envolvidas nesse processo permitem apenas um processamento rápido das informações, porém bastante impreciso. Desta maneira, estas chamadas emoções pré-cognitivas estão fundamentadas principalmente em um sentimento que antecede a reflexão mais detalhada propriamente dita. Tal fato, sobretudo, representa um grande risco, uma vez que a nossa amígdala cerebral erra frequentemente. Isto porque, na prática, apenas uma pequena fração dos sinais coletados pelos nossos órgãos sensoriais chega até ela, enquanto que a esmagadora maioria dirige-se para outras áreas do nosso cérebro, que, por sua vez, demoram mais para analisar estas informações, fazendo uma leitura mais minuciosa. Apesar disso, mesmo que a nossa amígdala seja muito importante, sobretudo garantindo algumas reações instintivas essenciais, todavia, outras regiões do nosso cérebro encarregam-se pela elaboração de respostas mais adequadas, sendo desta maneira absolutamente possível treinarmos a regulação das nossas respostas emocionais, assumindo o controle diante de certas circunstâncias. Segundo Daniel Goleman, especialista nesse assunto e aclamado como pai da inteligência emocional, o treinamento das nossas emoções, além de fundamental, ainda traz inúmeros benefícios, como, por exemplo, a melhoria das nossas capacidades de motivação, a manutenção da perseverança diante das frustrações, o melhor controle dos nossos impulsos, a regulação dos nossos estados de humor, o aumento da nossa habilidade de sentir empatia pelos demais, entre tantos outros. Todas essas competências relativas à nossa inteligência doença emocional são desenvolvidas através dos nossos aprendizados ao longo da vida, desde a mais tenra infância. Dessa maneira, praticamente todos os programas de aprendizado socioemocionais foram pensados e elaborados justamente para oferecer na infância as lições exatas que as crianças necessitam a medida que o cérebro delas se desenvolvem. Embora o cérebro seja, contudo, o último órgão do corpo humano a atingir a maturidade, se nos atentarmos às transformações graduais, sobretudo na maneira como as crianças comportam-se, pensam e reagem, principalmente nas fases do seu desenvolvimento, poderemos acompanhar com bastante precisão estes notados processos de desenvolvimento cerebral. Neste sentido, a autorregulação emocional, aliás, auxilia inclusive no aumento da nossa capacidade atencional, uma vez que as preocupações ou os sentimentos como a raiva, a angústia e a ansiedade desencadeiam inevitavelmente no estresse que tanto comprometem a nossa atenção. Sendo assim, ao aprendermos a lidar melhor com as constantes flutuações emocionais, como consequência, a nossa capacidade de memorização também aumentará, uma vez que o nosso foco e a nossa atenção fundamentais para o armazenamento relativamente estável de informações igualmente serão muito superiores. Desta forma, a aprendizagem socioemocional, em última instância, favorece a aprendizagem como um todo, pois permite-nos gerenciar com maior grau de eficiência os sentimentos que podem ser tão prejudiciais a este processo. À medida que conseguirmos, entretanto, manter e desenvolver a nossa inteligência emocional, novos circuitos neurais vão ganhando força, tornando-se tão conectados e potentes que o nosso cérebro possivelmente conseguirá ativá-lo de maneira praticamente automática. Sendo que, quando esta mudança de fato ocorrer, o antigo e indesejável hábito, que foi tão difícil de ser corrigido, passará a ser muito fácil de ser gerenciado. E você, já imaginava que era possível aprender a controlar as suas emoções? Então, venha pensar fora da caixinha, acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo!